Olá, eu sou Priscila Brito, você está no Flash News, aqui na Bem Mais TV, a TV da sua família. Pele das fake news, o que diz projeto que busca combater notícias falsas? Mas afinal, o que é pele das fake news? O que ele mudaria no uso da internet no Brasil se fosse aprovado? Com 42 artigos, o projeto que tramita na Câmara tem um nome bem mais ambicioso do que PL das fake news. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Além de propor medidas que, segundo o projeto, visam diminuir a disseminação de notícias falsas e aumentar as chances de punições aos seus responsáveis, ele também prevê novas normas para o funcionamento de serviços de busca, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. O texto é fruto de anos de debate entre parlamentares, gigantes da tecnologia como Google, Meta e organizações não governamentais. O projeto é tão polêmico que é criticado por praticamente todos os atores envolvidos. As empresas de tecnologia criticam mecanismos que dificultam o uso de dados de usuários para a publicidade digital, suas principais fontes de renda. Organizações não governamentais, por outro lado, são contra os trechos que estendem para as suas redes sociais a imunidade parlamentar de deputados, senadores e vereadores e os que preveem a remuneração de veículos jornalísticos. Apesar de todas as críticas, especialistas avaliam que o texto em geral é bom e traz inovações necessárias à regulação do funcionamento dessas ferramentas no Brasil. Por outro lado, eles pontuam que há trechos ambíguos que podem, segundo eles, ir contra o objetivo inicial da lei e acabar criando um ambiente propício à propagação de fake news. Novas regras sobre publicidade. O projeto prevê que as empresas que fornecem aplicações de internet identifiquem aos usuários quando determinado conteúdo é publicidade ou não. Essa identificação deve constar, inclusive, quando se trata de propaganda eleitoral. Neste caso, os provedores devem fornecer acesso a todos os dados da campanha impulsionada. Restrições aos disparos em massa. Pelas novas regras, ficam proibidos os disparos de mensagens em massa para fins políticos e partidários. A comercialização de softwares e aplicações que permitam esses disparos também fica proibida. Exigência de representação no Brasil. O projeto determina que empresas que atuem com ferramentas de busca, redes sociais e serviços de troca de mensagens tenham uma sede no Brasil. Essa representação deverá ser capaz de responder pelo serviço junto às autoridades administrativas e judiciais brasileiras. Relatórios de transparência. Empresas responsáveis por ferramentas de busca, redes sociais e serviços de troca de mensagens terão que publicar relatórios semestrais com informações sobre a quantidade de usuários ativos, remoções de conteúdo e outras sanções aplicadas por infrações às normas de uso. Até o momento, as empresas não são obrigadas a fornecer esses dados. Fim da monetização de contas institucionais. O projeto prevê que as plataformas não poderão monetizar contas e perfis de atores institucionais como políticos com mandato, integrantes do alto escalão do Poder Executivo, Federal, Estadual e Municipal, além de membros do Poder Judiciário, entre outros. A monetização é o repasse de recursos de publicidade a contas e perfis em plataformas como YouTube. Remuneração por conteúdo jornalístico. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é o que prevê que empresas de tecnologia como Google, Meta e Twitter paguem veículos jornalísticos pelos conteúdos divulgados em suas plataformas. A forma como essa remuneração seria feita não está detalhada no projeto de lei. Eu sou Priscila Brito, este foi o Flash News. Para você rever essas e outras notícias, acesse o nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho